O que é o Assassin's Creed? Picota o botão do like pra dar aquela baita força no trabalho que a gente faz aqui E se ainda não for um inscrito do canal, seja muito bem-vindo também Se inscreva e seja membro clicando no botão logo abaixo pra receber benefícios exclusivos Pessoal, desde que a franquia Assassin's Creed passou a ter um game por ano praticamente, né? A comunidade pede, clama, implora por um jogo com temática oriental E a gente nunca teve isso, certo? A cada ano, né? Surgem teorias, rumores, né? Sobre um possível jogo nessa temática e tal Mas tudo não passa de inverdades, né? A gente depois descobre que o game daquele ano é outra coisa e tal E continuamos sem Atualmente, qualquer pessoa que acompanha o mercado gamer sabe, né? Que a temática vem ficando cada vez mais forte Nós temos games nipônicos de, meu, de tanto tipo diferente, né? E nunca enjoa, nunca fica saturado A cada ano um novo jogo aparece e o resultado, velho, sucesso imediato Espadas, ninjas, samurais, armaturas, valentes lutando com armas brancas até a morte, né? Por sua honra e tal São coisas que, meu, cada vez estão mais disponíveis pro jogador e todo mundo abraça Nós temos exemplos recentes, né? Nioh chegou arrebentando no seu ano de lançamento Porque todo mundo tava com saudade de algo assim desde a franquia Onimusha, né? E neste ano de 2019 conhecemos, e sofremos muito também Eu, particularmente, tô sofrendo até hoje Sekiro, né? Que, aliás, levou aí o prêmio de melhor jogo do ano Mas se há um game com temática japonesa que o mundo inteiro quer ver e não aparece Assassin's Creed Eu sinto, né? E eu vejo isso sempre que eu posto, né? Alguma coisa sobre a franquia No mínimo, dois ou três comentários no vídeo ou no artigo dizem a mesma coisa Poxa, eu sou louco pra ver um Assassin's Creed no Japão Bom, segundo os rumores, né? Que, aliás, eu tenho trazido todos aqui Vocês deem uma espiada aí, que tá bem legal O próximo game da franquia vai ser com temática nórdica, né? Com Hikins, Odin, Loki, Thor e companhia limitada Isso vai ser bem legal, né? De certa forma, isso é bem legal Já existe um público aguardando por esse conteúdo Mas eu não tenho dúvidas que se a Ubisoft simplesmente deixasse esse game pro ano seguinte E pra 2020 chegasse com um jogo de temática japonês entre ninjas assassinos e templários samurais Todo mundo daria um pulo de um metro, cara, de alegria Porém, porém Os jogadores de Playstation 4, né? Terão aí uma válvula de escape De certa forma, isso também é triste Porque eu tô falando de um exclusivo, né? Muita gente aí vai ficar sem jogar Ghost of Tsushima Produzido pela Sucker Punch e distribuído pela Sony Está se mostrando, galera, muito Tipo, muito promissor E desde que eu comecei a analisar mais sobre ele A sua história, a sua mecânica e tal Eu percebi que ele pode, sim Ser o Assassin's Creed japonês que a gente tanto sonha, cara Começando aí pelo próprio nome, né? Fantasma de Tsushima Fantasma remete a coisa que não vemos e tememos Exatamente a imagem que os assassinos passavam pros seus inimigos Eles sempre, né? Como diz a frase aí Agiam nas trevas pra servirem à luz Não é mesmo? Praticamente é a mesma coisa que o Jin Sakama faz em Ghost of Tsushima Galera, se a gente analisar o gameplay já disponível, né? Em trailers, teasers e tal Ghost of Tsushima já tá claro Que ele vai ter um foco absurdo no stealth Proposta essa dos primeiros games da franquia Assassin's Creed Meu, Assassin's Creed, ele sempre teve o seu foco no assassinato, né? No stealth, até porque Pra trazer, né? Aquela essência dos assassinos Da história real, da vida real, né? Durante todo o gameplay dos primeiros games O foco era isso E matar os inimigos na Mokó Sempre deu bônus Mesmo em Odyssey, né? Jogo que a gente sempre chega lá rambando Matando todo mundo Com o peito aberto, né? Quando você detona os NPCs Com a habilidade de assassinato O bônus é maior Então a essência ainda tá lá Veja essa cena Onde, agachado O personagem Jin Sakai Chega silenciosamente até o inimigo E o finaliza Bom Galera A gente vê isso em Assassin's Creed O tempo todo Desde o primeiro game Também teremos como realizar, né? Os assassinatos aéreos Outra mecânica muito vista Na franquia da Ubisoft E que, meu Todo mundo que joga Adora trepar em cima de um telhado E pular mocosado Em cima dos templários Cara, é muito legal Uso de arco e flecha Pra galera aí Que curte um ataque à distância Meu Tá lá em Ghost também A gente viu aí Recentemente, né? No trailer Da TGA Onde o personagem Utiliza, sim O arco e flecha Não ficou muito claro Pra mim Como vai ser essa mecânica, né? A gente viu só ali Uma cena muito rápida Mas eu acredito Que vai estar lá, sim Vocês se lembram, né? Das várias bombas Que nós tínhamos disponíveis Em Assassin's Creed Unity No trailer mais recente De Ghost of Tsushima Nós também podemos notar Que o inimigo vai ter, né? Essa possibilidade Essa arma Pra atacar nos inimigos E desorientá-los Enquanto se aproxima Pra finalizar durante a investida Mais uma semelhança Até mesmo, né? As bombas de fumaça Que tinham lá em Unity Acredito que vão estar disponíveis No jogo Porque nós vemos, né? No trailer Na cinemática Ele utilizando Essa bomba Pra desaparecer E depois, né? Quando a cinemática volta Todos os inimigos Estão mortos E tal Eu acho que seria Uma besteira Não introduzir Essa mecânica Do jogo, velho De você ficar Imperceptível Em alguns momentos A partir de uma bomba De fumaça No chão, cara Vai ser bem legal Cavalgar é um clássico Meio de locomoção Dos assassinos Certo? Bom, desde sempre A gente viu aí Nos teasers Nos trailers No gameplay De Ghost Que esse também Vai ser um meio De locomoção rápida Na parada Velho Mais uma semelhança Uma das coisas Que a galera Mais saudosista Da franquia Assassin's Creed Tem pedido recentemente E eu particularmente Eu não acho Que isso vai voltar É a mecânica De combate Antiga É, pois é, meu Como que funcionava Isso aí? Você era cercado Por dois Ou mais inimigos E ficava em posição Ali De batalha Esperando a investida Deles Quando um deles Tentava Você simplesmente Desviava Ou Ao contra-atacar No momento certo Finalizava o inimigo Quando você não Finalizava Tinha que acertar Dois ou três Ataques Que na sequência A animação De finalização Entrava E você Obviamente Matava o maluco Tá ligado? O que foi Que nós vimos No gameplay Da E3 De Ghost of Tsushima No ano passado 2018 Exatamente A mesma mecânica Caras Notem que Existe A finalização Imediata Onde certamente O jogador Pressionou O botão No momento certo Depois Nós vemos O desvio Onde também Acredito Que tenha um botão Para isso E o personagem Também Apertou Na hora exata Tá ligado? E por fim Igual em Assassins Você pode Executar Dois ou três Golpes No adversário Que logo A animação De finalização Entra no ar E já era O maluco Cara Exatamente A mecânica Antiga De Assassin's Creed Que muita Gente quer De volta Galera que não gostou Do RPG E tal Velho Tá aí Tá aí É aquela coisa Né meu Ninguém jogou O jogo ainda Pra provar Tudo isso Mas acho Que todo mundo Tá vendo Aqui o que eu tô vendo Certo? Se a mecânica Se manter O que nós Vemos Nesse trailer Cara Todos que sonham Com a volta De Assassin's Raiz Terão onde Se esbanjar A gente vê Nessa cena E nessa cena Que vamos ter acesso A nos pendurar Em vários lugares Se temos isso Em Assassin's Bom Nem vou responder É mais uma semelhança Vocês estão vendo? Eu não tenho dúvidas De que esse jogo Ele vai suprir A nossa necessidade De um Assassin's Creed Nipônico Caras Pô Calil E a lâmina oculta? Ok Eu tenho Praticamente 100% De certeza Que não vamos Ver uma lâmina oculta Em Ghost of Tsushima Ok Mas galera Nós usamos A lâmina oculta Em Odyssey A gente até Chegou a ver ela Os desenvolvedores Poderiam até Colocar Na DLC Iriam até Vender mais Mas não Nós não usamos E nem E nem Nem por isso Odyssey Deixou de ter Os mesmos Tipos De execuções De assassinatos Que fazíamos Outrora Usando a lâmina oculta A única coisa A única coisa que mudou Foi a animação Do personagem Que antes Sacava do punho A arma E penetrava Na pele do NPC Na garganta E em Odyssey Com a lança Nós atravessamos O tronco deles Ambos Pessoal Ambos São Finalizações Em Stealth Não mudou Nada E em Ghost Obviamente Nós vimos Que o Jin Ele vai usar A sua espada Ou pequenas adagas Para fazer a mesma Coisa Em Stealth Mano É Tudo igual Tá tudo igual O fato de não termos Lâmina oculta Não vai fazer falta Em Ghost Of Tsushima Minha Opinião O meu único medo O meu único medo É o tempo Da duração do jogo É óbvio Que nunca Um exclusivo Ele vai ter Um mundo aberto Tão vasto Quanto Um game De RPG E Tantas coisas A se fazer Como missões secundárias Terciárias Mas de coração Eu espero que não seja Um game curto Como The Order Por exemplo Ou um Star Wars Jedi Fallen Order Nossa Os dois tem até O mesmo nome em comum Né Vai mesmo Eu preciso que esse jogo Novo da Sucker Punch Seja pelo menos Com 30 horas de duração Já foi dito Que o game É de mundo aberto Tá Não temos como comprovar isso Tá escrito Se vocês pesquisarem Vocês vão ver Que o game É de mundo aberto E recentemente Foi falado Até em vídeos Da gringa Que é um mundo Aberto Vasto Mas eu não sei O quão vasto Isso vai ser Caras Tô torcendo Pra me enganar Pra que realmente Esse game Ele seja absurdamente Grande E aí sim Aí sim Ele vai ser Perfeito Esse é o jogo Que mais se aproxima Na minha opinião Tá De um Assassin's Creed Oriental Em 2020 A gente já tem Confirmado Nioh 2 Pra quem gosta De mais ação E RPG E tal E também O recém-anunciado Na TGA Naraka Eu não sei Como classificar Isso aqui Parece um Um hack slash Com elementos De O ataque Das adagas voadoras Tá ligado Mas parece ser Bem legal O que eu quero dizer Pessoal É que em 2020 Nós vamos ter Muita cultura Oriental No nosso meio E que não devemos Nos desesperar Pelo jogo Da Ubisoft Na mesma temática Eu realmente Acredito Que uma hora A Ubisoft Vai trazer Um Assassin's Creed Assim Do jeito que a gente quer Ela vai Ela sabe Ela quer ganhar dinheiro Também É uma empresa Então ela vai trazer sim Só que Caras Não seria agora A melhor época Pra fazer isso Toda comunidade Gamer Tá abraçando Jogos assim De forma Legal Positiva Será que esperar Demais não seria um erro Ou ela de fato Tá esperando Propositalmente Pra que possa ser A única empresa Com um jogo Nipônico disponível Dentro do seu ano De lançamento E assim não ter Concorrência no período Não sei Vale lembrar Que tudo que a gente Sabe até o momento Sobre o suposto Assassin's Creed Vikings Né O Ragnarok Kingdom E tal Não passa De rumores E serão tratados Assim até que a Ubisoft Confirme de forma Oficial Ninguém sabe De verdade Fora a própria empresa E os envolvidos Claro né O que teremos No próximo ano Vai que a danada Nos surpreende Revelando um Assassin's Japão Sei lá velho O mundo dos games É assim cara É sempre que possível Nos surpreende Mas o que você acha? Qual a sua opinião Sobre isso? Você concorda Que Ghost of Tsushima Poderia facilmente Suprir a necessidade De um Assassin's Oriental? Você discorda Totalmente? Comenta aqui velho Comenta aqui Vamos debater a respeito De forma respeitosa Sempre que o negócio Ficar bom Lembrando né Que Tsushima Tem aí sua janela De lançamento Entre junho A setembro Do próximo ano Acredito que Até março Ou depois do lançamento Do The Last of Us 2 A gente vai ganhar Uma data oficial E também já temos hoje A arte A arte oficial Caras Na boa Eu achei essa imagem Matadora Curto pra caramba Pessoal Não se esqueçam De me seguir Nas redes sociais Principalmente Lá no Twitter Onde eu sou mais ativo Se não conhece Nossa comunidade No Amino O pessoal Tá te esperando Lá O link Tá na descrição Assim como Também O link Pra participar Da nossa página No Facebook Assassin's Creed ACBR Beleza? Um forte abraço Tudo de bom Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Valeu! Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto